Mas é bem verdade que em 93, no bimundial, isso já foi falado várias vezes, agora eu que estou falando o que aconteceu comigo. O Tele me afastou, né? E eu fiquei 15 dias. Eu falei, ah, o Tele me afastou, então vou procurar outro clube daqui a pouco. Eu era muito jovem também, né? E eu peguei e fui para a praia, fui embora. Fiquei 15 dias na praia, em Santos. Foi em Santos ou Guarajá, coisa assim. 15 dias. E aí passou-se 15 dias, o presidente me liga, o presidente Pimenta. Ele me liga e eu disse, Miller, pô, vem para cá, a gente precisa de você, tá? Vem falar com o Tele aqui, se reconciliar com ele, porque a gente precisa de você. Você é importante para o grupo, tá? O Raí falou comigo, o Zete falou comigo. Eu fui lá no CT falar com o Tele. Depois de 15 dias, sem treinar, sem nada. Fui falar com o Tele lá, aí eu bati na porta dele, né? Ele morava no centro de treinamento lá. Eu bati na porta assim, ele abriu e falou, o que você quer? Aí eu fui obrigado a abaixar minha crista, engolir o orgulho, né? Eu falei, não, professor, estou aqui porque eu preciso voltar a jogar. E aí me deu um sermão de uns 40 minutos. Nossa! Me arrebentou e eu com a cabeça baixa, quieto. E o Pimenta, o presidente falou assim, ó, você fica quieto, não fala nada. E eu, beleza. Fiquei quieto ali o Tele. Aí passou com uns uma meia hora, esses 40 minutos, que ele me xingando, tá? Aquela coisa toda. Aí eu falei assim, professor, a minha carreira depende de você, está nas suas mãos. Aí quando eu falei isso, eu senti que eu quebrei ele, né? Porque ele não esperava a minha ação. Falei, professor, a minha carreira está nas suas mãos. Aí não, o que é isso? Aí ficou, eu meio que desconcertei ele, sabe? E aí ele falou, vai treinar, vai treinar, depois a gente conversa. Aí eu fui treinar, tá? Treinei separado, o professor Altair, e fui almoçar. A gente almoçava no CT todo dia. Era a nossa segunda casa. E aí eu estou almoçando, o professor Altair falou, ó, Milho, o tele está te chamando lá em cima, na sala dele. Eu falei, caramba, vai me xingar de novo? De novo, pô? Quando eu subi, estava ele, os diretores lá juntos, né? O Jorge Magalhães, o Dias e o Kalef, acho que é isso. E sempre estava com o tele. Aí ele falou assim, ó, então, ele falando comigo assim, então, você já almoçou? Eu falei, já. Ele falou, vai na tua casa lá, arruma as tuas coisas e vem para concentrar. Eu falei, tá bom, tá, né? Obrigado, tá fazendo assim, tá? Aí o Jorge virou e falou assim, é quem sabe, né, tele? Ele entra já uns, meia hora, tá? Ele falou, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Aí eu fui em casa, né? Peguei as coisas na roupa, meu agasalho de concentração e voltei para a concentração. E o jogo era noite. Aí esse jogo eu acabei entrando, jogando, ele me colocou. Depois de ter feito um treino físico de manhã, eu joguei, nós ganhamos, acho que de 2 a 0. Eu não fiz gol, mas joguei e sofri um pênalti que o Raí bateu e fez o gol. Mas naquele ano aconteceu uma coisa que eu não sabia. Depois que o presidente conversou comigo, os jogadores falaram comigo. Uau!